A alça apertada, bota longa, a camisa é da radade O chapéu americano, meu cavalo mangalada Camionete, retaxada, o som ligado no doce Olha nós aqui de novo Essa é a moda dos ranqueiros Que gosta de vaquejada, cavalgada e forró Até amanhecer um dia, gosto de um rapo de saia Não esqueça que sou casado Se você se apaixonar por pintar É que nós é vaqueiro, o jeito é envolvente O beijo é mais gostoso, o sistema é diferente É, nós é vaqueiro, a pegada é mais quente A mulher que não gostar, ela é doida ou é doente Rebraças, rebraças do forró, menino da vaquejada A máquina que é do sucesso, é doente Bora, bora aí, beijo